Salve salve amigo pescador! Hoje é dia 24 de junho! Viva São João! Põe a música aí de São João! Agora corta a música! Vamos fazer uma pescaria de que? Mandiuvas! Esse é o peixe que está ativo nessa época do ano. No inverno é difícil pegar a piapara e o curimba, mas pescaria é uma caixinha de surpresas, pode ser que saia. O que a gente vai utilizar de material? Vara telescópica de fundo, molinete e isca. Mortadela, isso mesmo, a gente vai utilizar mortadela de isca, porque o bichinho gosta. Então, vamos para a pescaria e curimba louco neles! Tchau, tchau! Olha pessoal, como que a gente deve cortar a isca de mortadela para pescar a mãe de uva. A gente compra a mortadela nessas embalagens aqui, cortamos um pedaço, depois a gente fatia desse jeito, para cortarmos em cubinhos assim. Vinhos que dê para escar nonzol, desse jeito, tá? Primeira mandiúva, todos os dias. Tchau, tchau! Tchau, tchau! E aí Tchau, tchau! E aí Tchau, tchau! E aí Olha pessoal, quando a gente for manusear um peixe de couro, uma mãe de uva, por exemplo, a gente tem que tomar muito cuidado com a nadadeira dorsal e peitoral dela, por conta desses ferrões aqui, tá? É muito perigoso. Eu já sofri acidente com isso e acaba com a pescaria, tá? Acaba dando até febre e a gente tem que ir para o hospital. Vamos soltar o bichinho aqui. Vai, Matinho! Essa aqui é a Piava, ou Piau Flamengo, por conta das cores vermelho e preto. Mais um peixe do gênero Leporinhos, que é o gênero das Piaparas. Pessoal, a mandiúva é um peixe territorialista. Mas nessa época do ano, no inverno, elas costumam se ajuntar em cardume, na calha do rio, bem no meio do rio, esperando que o alimento passe por elas. Então, uma vez que você pegou o peixe em um determinado ponto do rio, insista lá, porque certamente você vai pegar outra mandiúva. E aí, infelizmente, aqui na margem, elas não querem nada. Vamos insistir com o molinete. Vamos esperar. A Piava A Piava Olha a Mãe A Piava Mandiúva de Inverno, mais uma bigoduda aqui. Vamos soltar ele então. Vamos soltar ele. 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 Vamos soltar ele.